Pelo dom, pelo dom, pelo dom, pelo dom, vou sair, vou te buscar, uma noite, um lugar pra amar, um jantar, só nós dois, um silêncio que se faz, em um único olhar Deixa amanhecer, mais uma vez, e um abraço forte pra ficar Tentar entender, e falar depois, se isso é amor Deixa rolar, deixa rolar, deixa rolar Se isso é amor Um jantar, só nós dois Um silêncio que se faz, em um único olhar Deixa amanhecer, mais uma vez, e um abraço forte pra ficar Tentar entender, e falar depois, se isso é amor Tentar entender, e falar depois, se isso é amor Deixa rolar, deixa rolar Deixa rolar, deixa rolar Se isso é amor Deixa rolar, deixa rolar Deixa rolar, deixa rolar Deixa rolar Obrigado.